É rapaziada, iniciando mais um vídeo aí, sejam muito bem-vindos, Harry Vlogs aqui que tá na voz E hoje vai ser o vídeo do que? Da playlist do canal aí, ó, vai ser a playlist do Paliozão E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem, né? Preparei umas músicas top, como vocês viram nos meus stories aí que deu tudo errado, velho Quando eu fui gravar, mas agora a gente vai fazer um jeito que vai dar certo Então, tá aí o Paliozão, vou mostrar pra vocês logo antes de gravar Ih rapaziada, eu tô vendo aqui agora, ó, onde eu deixei a câmera, eu ia tá igual um louco procurando Onde eu deixei a câmera, velho, que onda Então, velho, tá aí, ó Carro baixinho, daquele jeito, olha a altura que esse carro tá, meu irmão, ó Olha a altura Cê é doido Aí, em breve, em breve vou tá colocando um acessóriozinho aí na roda do carro Vocês vão gostar, vai ficar massa, rapaziada Vai vir mudanças aí, muitas mudanças Então, é isso aí, só aguardar que todo dia vai sair vídeo aí Quer dizer, dia sim, dia não, né? Então rapaziada, espero que vocês gostem aí Já peço a vocês que deixem seu gostei E também se inscreve no nosso canal E ativa o sininho pra receber notificações Quando a gente postar os nossos vídeos novos aí, né? Então, tamo junto aí Agora eu vou mostrar aqui de novo uma coisa Que no próximo vídeo eu vou tá tirando isso aqui, ó E aí, pra o vídeo não ficar muito, assim, como é que se diz E aí, pra o vídeo não ficar muito pequeno Eu vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco do carro, né? Eu sei que vocês gostam de ver Tá aí, ó O presentinho que o inscrito deu Né? A página Conexão Web E paixão chamada Palio Véi, não tinha ninguém passando aqui agora Só porque eu tô gravando o vídeo, véi Já passou mais de 30 mil pessoas fazendo zoada Tu é doido É foda Agora eu vou pra dentro do carro, rapaziada Que eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês Antes de começar a playlist Então, bora lá Ai Tá vendo aí, ó Rapaziada Essa central multimídia eu vou colocar na rifa Se eu não colocar o link dela na rifa Deixe nos comentários aí, né? Se vocês vão ajudar a comprar a rifa ou não Eu quero presentear vocês aí A um de vocês aí Com essa multimídia aí, ó Pode colocar logo de qualquer carro, né? E quem quiser também tá comprando ela Vou tá deixando o link na descrição aí Com cupom de desconto Então, é nóis aí, rapaziada E Talvez no próximo vídeo já saia a rifa, né? Do Do central multimídia Então, bora lá Bora pro vídeo agora Bora só Escutar as músicas novas Que eu tenho pra mostrar pra vocês Então, é nóis aí Vou selecionar logo aqui, né? Selecionar E aqui já tem, ó É a primeira música, né? Deixa eu ver É, tá aqui a primeira música Tá aqui, ó Vou selecionar aqui, ó Playlist Cadê? Playlist já tá selecionado Tá vendo? Playlist do canal, né? Porque eu botei Playlist 1, playlist 2, playlist 3 e a 4 Só que eu gravei errado Aí eu peguei Apaguei as outras Que as músicas Não deu pra eu gravar, né? E as músicas ficaram muito antigas Então, eu resolvi Fazer só a última agora E Colocar aqui, ó Playlist Aí, depois eu vou renomear Com outro nome Quando eu baixar mais músicas novas Já vai ser com outro nome, né? Então, tamo junto aí Agora vamos pro vídeo Ah, e lembrando Que eu vou tá Colocando a câmera na cabeça E vou fazer uma imagem De primeira pessoa Porque No outro vídeo Eu posicionei a câmera aqui, ó Nessa posição assim, ó E muita gente comentou A maioria das pessoas comentou No próximo vídeo Faz primeira pessoa Que é como se eu tivesse Tipo, como se Vocês aí Tivessem dirigindo, né? Então é isso aí, rapaziada Vamos lá Vou tá dando um rolê pela cidade E ao mesmo tempo Gravando pra vocês Eu tava esperando o sol se esconder E agora tá se escondendo, né? E aí eu vou tá gravando pra vocês E o menino abusando o cachorro ali Que onda, ó, véi Rapaz Então é isso aí, rapaziada Bora lá É, rapaziada Bora começar mais um videozão, né? Então, vou tá ligando aqui agora Pra vocês verem, ó O start stop Ligou o carro E agora eu vou selecionar aqui As músicas da playlist Né? Mas Enquanto isso Primeiro eu vou tá fazendo o quê? Vou tá passando o cinto aqui, ó Pra vocês terem vendo E é isso aí, rapaziada Agora vamos lá Eu vou Chegar ali na rua Vou chegar ali na Na parte de assolto, né? Porque aqui eu tenho que andar muito Atencioso Porque é dos buracos E na parte do assolto Tem pouco buraco, né? Então Eu vou chegar lá na parte do assolto E vou soltar as músicas pra vocês Então Aguarde até lá Então é isso aí, rapaziada Bora para a primeira música aqui, né? Primeira música da playlist Vai ser essa aí, ó Bond do Gato Preto Banho de Leite Vamos olhar pra ver se Tá vindo algum carro Ou não tá Deu sinal que vai sair E é isso aí Eita porra Será que eu tô ouvindo Visagem? Olha essa música mesmo Eita porra Será que eu tô ouvindo visagem? Olha essa música mesmo Eita porra Vem que minha boca tá cheia de cusco Engorei Vem que minha boca tá cheia de cusco Tá bom E sempre, sempre na reserva, rapaziada Como vocês tão vendo aí, né? Sempre, sempre na reserva Botei 25 anos pra poder vir Fazer esse vídeo pra vocês Vai eu errando a margem Eita porra Agora, rapaziada Segunda música aí, ó Bond do Gato Preto Faz a pose onde o flash Ela vem fazendo a posição No lugar, anda assim Vem tacar no rapital Enquanto eu aperte um filme E vários amigos Podem postar aquele vídeo É boi Não faz a pose Olha o pé Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Não faz a pose Com o que toca no seu painão E sai o pundido O gato preto Deixa eu prever Minha boca tá cheia de cusco Eita, rapaziada Enquanto eu chamo o guaxinim E vários amigos Podem postar aquele vídeozinho E eu tô gravando Eu vou te pra cantor Eu nunca vi um lugar Pra ter quebra-mola Igual aqui, rapaziada Olha o flash É dar raspadinha direita Os inscritos lá Pode cantar? Pode já? Valeu, né? Mostrão Então, valeu Aê, rapaziada Bode do velho Só sem sinal Valorice hoje É a real Que sexta é meu celular Fica sem sinal Que sexta é meu celular Fica sem sinal Aqui, rapaziada Como é, ó Andar assim, ó É barril, velho Que é cheio de buraco Mas eu vou pegar Uma parte de asfalto ali E aí, é isso aí, velho Buraco puro Os pneus Chora Chora, bebê Chora, bebê Então, rapaziada Já cheguei na parte do asfalto Já Agora eu vou soltar Mais uma música Pra vocês aqui Que vai ser Celular sem sinal Terminar de lançar ela, né? Que sexta é meu celular Fica sem sinal Que sexta é meu celular Fica sem sinal Que sexta é meu celular Fica sem sinal É, tudo questão de equilíbrio Tudo questão de equilíbrio Finge que me ama Eu finge o que eu acredito Finge que me ama O golpe é o mesmo Só muda a vítima Cuidado Os predadores estão na... Que sexta é meu celular Fica sem sinal Que sexta é meu celular Fica sem sinal E ela retou Dá o golpe de lobista Mas não conseguiu Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente Comprei um lança Pra abaforar com ela Em cima da minha laje Do lado eu taco nela Colocando um doze Tu faz o movimento Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Comprei um lança Pra abaforar com ela Em cima da minha laje Do lado eu taco nela No local do doze Tu faz o movimento Tem que curtir Sucesso Show, yeah E aniversário dela Segura a luz E a cilindade Se tornar um do junto O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu rei Comprei um lança Pra abaforar E essa daí também Eu gosto muito Em nome de camarada Chãos Sucesso vai ser a Felipe Maravondi O que é um lança? A kinestезa Muito bom O que é a gente Música Tem essa daí também, rapaziada Música 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 Então, rapaziada, estou chegando em casa, né? Bora chegar em casa ali para fazer a finalização do vídeo, aliás, vou fazer aqui mesmo Vou colocar o carro aqui de reto, daquele jeitão E bora fazer aí a finalização do vídeo Então, rapaziada, já cheguei aqui já na rua de casa, ó, como vocês estão vendo, ó, o pôr do sol É isso aí, rapaziada Se eu colocar na rifa, o link vai estar na descrição aí Então, rapaziada, eu estou falando isso porque eu fiz uma enquete no Instagram para ver qual rifa é melhor para vocês Se é de mil números, se é de mil números a três reais Ou de cem números a quinze reais Aí eu estou vendo com vocês aí, dependendo da votação de vocês, nós vamos fechar a rifa aí Então, dá uma olhadinha aí, ó, no primeiro link na descrição Que vocês vão ver se tem o link da rifa ou não Então, é nós aí, agora vamos lá É... Eu peço a vocês também que passem na descrição do vídeo aí Que o download dessa playlist vai estar no link da descrição Se não tiver no primeiro link na descrição, vai estar no primeiro comentário fixado aí, ó Vai estar no primeiro comentário fixado Então, é isso aí, vou finalizar esse vídeo para vocês Como vocês viram aí, ó, o palhozinho saiu bem, né, no vídeo, na gravação Tá aí, o bichão, rouba a cena, véi, rouba a cena, daquele jeito Então, rapaziada, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei Deixem nos comentários também o que vocês acharam do vídeo E se vocês quiserem outros vídeos, deixem nos comentários aí Que eu vou estar fazendo outro vídeo com a playlist mais nova, mais atualizada, né Então, é isso aí, valeu, obrigadão por ter assistido o nosso vídeo Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí